Novidades aqui no Salão Marília, isso mesmo, viu? É, o Salão Marília está recebendo uma novidades. Eu vou conversar com a fundadora da Galdan Profissional, a Celestina Dantas. Ela que está trazendo essa novidade para Pontos da Cerda. Qual a expectativa? Produtos de qualidade, além da Galdan, também a Biocali. Agora fazendo parte aqui no Salão Marília. Exatamente. Galdan Profissional, em parceria com a Biocali Profissional, está trazendo essa super novidade para a cidade de Pontos da Cerda e região. Doze cidades de exclusividade aí no nosso estado do Mato Grosso. Então a Galdan Profissional hoje está com esse evento exclusivo no Salão Marília. Salão Marília mais conhecido, da proprietária e profissional Ivani. É um privilégio para a gente o workshop Mal na Massa, que é a apresentação de todos os produtos, mais de 140 produtos, da marca Biocali Profissional e da marca Galdan Profissional. A Galdan é original de onde? Ela já está em todo o Brasil. Como é que é? A Galdan Profissional é de origem rondoniense, produzidos os produtos em parceria com a marca Biocali Profissional, que é a fábrica sediada no Teixeira de Freitas Bahias, que é a marca Biocali Profissional. A Galdan, além de ser distribuidora exclusiva da marca Biocali, a Galdan também é uma marca produzida em parceria com a Biocali Profissional na Bahia. Tem mais de 20 anos de mercado a Biocali Profissional e a Galdan vem com um ano e meio aí estourando de vendas, com exclusividade, com produtos de qualidade, responsabilidade social, ambiental e com a marca completa, que tem desde linha profissional salão, sem formol, selagem, linha cauterização, reversão química, linha barbearia, finalizadores, design de sobrancelha aí, né, que as nossas renas, não contém chumbo, não contém álcool, não precisa de fixador. E também nós temos a linha esfoliante corporal, então é uma marca exclusiva que atende todos os profissionais de salão, de profissionais de barbearia e de estética e também temos a linha Home Care. Natílio, você me disse em off aqui que vocês também já estão trabalhando com exportação até mesmo para fora do país com os produtos. Isso mesmo, a Galdan Profissional em parceria com a Biocali nós já exportamos para Orlando, nos Estados Unidos, né, temos mais de 20 anos de mercado, como eu te disse, e também para Portugal. Mais um atrativo aqui, nesse salão que é tão conhecido, tão popular aqui em Pontos da Serda, esses produtos de qualidade chegando para ser um atrativo a mais, né? É, isso vem para somar, né, com a equipe de profissional de Pontos da Serda, com preço igual ela já falou ali, um preço mais acessível, preço, né, competitivo no mercado. E nós, profissionais, somos carentes, muitas vezes a gente precisa de produto, temos que estar pedindo de fora. E tendo aqui na cidade, isso vai facilitar o nosso trabalho. Eu estou, assim, encantada com todos os produtos, são maravilhosos, são produtos bons. Eu aconselharia meus colegas, parceiros, estar utilizando, porque é muito bom. Que seja bem-vindo a Galdan em Pontos da Serda. Fui convidada pela Celestina, né, a pegar a representação. Eu estou muito feliz com o resultado dos produtos, e eu convido a população de Pontos da Serda, região, a vir conhecer a Biocália, a Galdan, que vocês vão amar os produtos, são excelentes. Galdan Profissional faz um convite especial. Salão Marília, ele fica no centro de Pontos da Serda, rua Virgínia Azambuja, número 961. Gente, não perco, você profissional de salão, profissional design de sobrancelha, profissional da estética, e em especial também os nossos consumidores finais, e a área de barbearia. São nossos convidados especiais, o Galdan Profissional está aqui com exclusividade nessa data de hoje, dia 15, e amanhã, 16, também, das 8 às 18 horas, aqui na cidade de Pontos da Serda. Então você é o nosso convidado especial. Vem conosco.